A e do vilão dos arcos que pôs meu orgão amada Na cidade de Noori-te, todo o que está ter que ter baixado O que o vencedor é um brinco, o que o vencedor é de ser O que o vencedor é a terra, o que o vencedor é de ser O que o vencedor é de ser, o vencedor é de ser A ser da liga de mim o vencedor é de ser Na cidade de Duarte, estamos a trabalhar, do Ingrid Vindia Santo, a cantar e a dançar. Na cidade de Duarte, estamos a trabalhar, do Ingrid Vindia Santo, a cantar e a dançar.